MÚSICA Samuel, escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama. Orem, meus irmãos. São santos, santão, porai, porai. O exemplo dos santos nos estimula e a sua interação nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. MÚSICA 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 Amém. 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 A gente vai dar paz e sursa com paz. dos covales. Antigamente era só vacas e agora há pouco, dois anos para cá que tem a tradição de aparecer mais animais. O gado de vacarito já aparece pouco aqui na festa. É um motivo de trazer também os animais, não é? Um dia da festa de Santo Antão e eu vejo os animais. É uma tradição que a gente tem aqui na França. Manel, conheças a tradição há quantos anos? Ah, olha, eu tenho até uma fotografia já venho aqui com a música já há 32 anos. Está ali a fotografia, está ali para exposta para verem a tradição antiga e estar tudo de ser de gente aí, tem ali a exposição para verem. É uma tradição bonita? Muito bonita, muito bonita. E está aí gente do topo e toda a banda. Maurício Silveira, sei que é membro organizador das festas aqui de Santo Antão na Freguesia dos Rosais, sei que é um concurso de gado. Explique-nos um pouco isto como é que funciona e já agora, embora seja novo, natural de Rosais, se isto tem diminuído ou não a participação dos lavradores nesta feira ou neste concurso. Muito boa tarde, isto é a primeira vez que eu faço parte de uma destas comissões. Isto é uma festa muito antiga que se pratica aqui em Rosais. Os animais são por norma só de Rosais, só dos agricultores de Rosais e sim, atribuímos prémios às diversas raças que existem, o ramo grande, as frízias, o gado de carne, as vacas leiteiras e atribuímos primeiros e segundos lugares. Isto é uma participação, por exemplo, é o primeiro ano que diz que faz parte da organização, mas como Resolência já vive cá os dias, nota que há mais ou menos participação ou mantém-se a participação neste tipo de evento? É assim, há alguns anos esta festa já foi uma das maiores festas, era uma festa muito grande, onde vinham muitas pessoas, vinham muitos animais, existiam muito os bois de ramo grande, que vinham muitas juntas de bois, tem sido, a gente tem visto cair um pouco, a verdade é essa, o tempo também, porque estamos em janeiro, conta muito, este ano felizmente temos um belo dia, temos muitas pessoas, temos mais animais, na minha opinião, do que tem sido habitual, e acho que sim, acho que este ano teve melhor a festa. Hoje comora-se dia de Santo Antão, aqui na Freguesia dos Rosais, como Parque dos Rosais, sendo o Santo Antão o padroeiro dos animais, sendo a ilha de São Jorge, uma ilha predominantemente ligada à agricultura, do ponto de vista religioso e não só, que este dia representa para si, enquanto parque, e para a comunidade local. Antes de mais, boa tarde a todos, este dia para mim, como parque, tenho um dia de alguma importância especial, porque visto que a maioria dos meus parqueianos são lavradores, e vendo a quantidade de gado que havia hoje, uma pessoa fica com certeza de que eles vêm cá para pedir a proteção e também pedir a graça de que esses animais que estejam saudáveis, fortes e rebusos, para também dar mais estabilidade e dar mais fruto à vida familiar, porque todos nós sabemos que quando o emprego corre mal, a vida familiar também não fica boa, há mais pobreza e quando há pobreza não há alegria. Então, em ambientes de festa e também em pedido de proteção, também podemos ver como, visto que esta festa é no início do ano, também podemos aproveitar que é uma forma de eles começarem o ano, não a nível civil, nem a nível pessoal, mas a nível empresarial, claro, na parte dos lavradores e também nos agricultores, que em certa parte, porque os animais estão no campo e os animais também precisam que os camos estejam bons, estejam com muita erva e assim sucessivamente. Legenda Adriana Zanotto